Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O condutor de uma moto acabou morrendo após se envolver em um acidente de trânsito nesta quinta-feira na BR-116. A colisão aconteceu no quilômetro 324, em Barra do Ribeiro. A vítima de 40 anos, que não teve nome divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, colidiu frontalmente contra uma carreta. O trânsito ficou parcialmente bloqueado no momento do acidente. A PRF atendeu a ocorrência. A PRF atendeu a ocorrência.